Olá gente, tudo bem com vocês? Vou mostrar nesse vídeo de hoje como fazer uma bailarina aí na sua casa com preço muito baixo, né? É muito baixo o custo. É uma bailarina que você pode estar usando aí coisas que você tem na sua casa. Aqui mesmo, por exemplo, é uma boleira que eu usei aqui, ó. Esse aqui é um cano de 150, você pode estar usando outro cano aí. Que bom que seja mais largo, né? Porque é pra dar mais aderência, não é verdade? Isso aqui, ó, a madeira, você viu que não pintei ainda, né? Eu cortei aqui arredondinho. Então é bom que você corte bem pressionado o cano. Pelo menos que fica em três lugares a conta pra você parafusar depois, né? E isso aqui eu vou usar pra parafusar. Isso aqui, gente, você encontra muito aí, pede posto nessas empresas aí que prezam serviço pra fio a cabo, instalação de internet, por aí. Porque você vai tirar uma peça dessa aqui, ó, porque ela entra a contínuo rolamento. Tá vendo? Ela entra a contínuo buraco aqui, ó. Você viu que eu cortei um pedaço aqui, ó? Olha como eu tirei, tá vendo, ó? Ela entra a contínuo, ó. Esse rolamento aqui também é muito fácil de você encontrar aí em oficina de carro. Eu fiz três furos de eu parafusar na base. Então, gente, ó. Aqui eu dou uma lixadinha, né? Porque esse parafuso aqui, ó, ao ser colocado lá, vou mostrar a próxima. Ele não pode estar fazendo muito isso aqui, ó. Aí é bom que você lixa bem, vai ficar bem a conta. Aqui, ó, mas na madeira fica mais pressionado. Eu vou colocar bem centralizado no meio. Eu já medi aqui, já marquei o meio, viu, gente? Pra adiantar. Aí aqui, agora eu já furei aqui, ó. Já deixou o fundo furadinho. Agora eu vou parafusar. Na base primeiro. Já com o parafuso no lugar, viu, gente? Você vê que essa parte aqui, ó, não tem como sair porque ela tá do lado de cá. Né? Que ela abraça. Vai ficar preso lá dentro. No meio, pra ficar bem centralizadinho. Vou parafusar. Então, gente, ó. Tá bem pressionado, né? Ó. Eu cortei esse pedacinho aqui no pedaço do meio. Você vê que no meio não tem furo, ó. Tá vendo? Porque aí eu furei aqui. Eu furei aqui pra dar um furo bem pressionadinho. Eu vou usar essa parte de baixo. Ao você cortar aí, você usa o alicate e corta com a maquina porque é perigoso, entendeu, gente? Pra dar distância de sua mão com o dedo da maquina. Você vai pegar aqui a parte de baixo, ó. Gente, ó. Tô fazendo com o corpo depressa porque minha esposa tem em cima da hora. E ela vai fazer o bolo aqui agora. Vou botar uma roela aqui. e parafusar. Vocês vão ver aí funcionando. Ela colocando o bolo em cima aí. Gente que não inscreveu aí, inscreva no canal que muita novidade você vê aqui. Esse canal do Ilha Faz Tudo. Beleza? E aí, gente, ó. Como ficou? Tá vendo aí, ó. Tá começando a fazer a decoração aí, ó. Olha lá, tá vendo? O rolamento. Fica escondido, pra você não ver. Um detalhezinho que eu não falei, por exemplo. O parafuso aqui, ó. Não pode ter essa folga, né? Pode aproximar, por favor. Aqui, ó. Aqui eu fiz. Eu cortei. Isso aqui é aquela roelinha que... De porta de vidro. A rodanazinha da porta de vidro eu tirei esse arcozinho aqui. Encaixei aqui com o parafuso. Ele é mais fino do que o buraco. Aí, senão, aí a peça não ficar... Você vê que eu mudei, ó. Ficou bom. Não tá. Porque ela tem que... Ela tem que correr plana. Completamente plana. Por igual. Outra coisa que eu gostei também do cano. Porque se ela tiver um lado mais alto que o outro. Aquela parte que tá mais alta. Eu posso pegar aqui, ó. O cano e colocar mais pra cima. Então, aqui, depois é só pintar essa parte do cano. Pintar a madeira. Vai ficar tudo branquinho como está. Né? Então, minha esposa conseguiu. Trouxemos pra cá. Nesse lugar, ela conseguiu produzir o buraco muito mais rápido. Beleza, gente? Então, o que eu queria dizer isso pra vocês. Quem não inscreveu no nosso canal aí. Possa tá escrevendo. Quem gostou aí, dá um like pra nós. Beleza, gente? Ative o sininho pra que vocês recebam as notificações. Tá bom? Obrigado aí. Até o próximo vídeo.